Já vamos começar aqui conversando sobre a EPICAR, que é normalmente a porta de entrada da maior parte dos oficiais aviadores. Para quem não sabe, a EPICAR prepara os cadetes que vão para a AFA, o próprio nome já diz, a Escola Preparatória de Cadetes do A. E eu queria te perguntar, Igor, e eu já vi que é uma pergunta aqui de algumas pessoas, como que foi se você passou pela EPICAR ou não, se você ingressou direto na AFA e por que isso aconteceu? Se foi uma escolha sua, ou enfim, conta um pouco para a gente sobre isso. Então, contar um pouquinho de onde eu sou também, a minha idade agora, para o pessoal entender toda essa trajetória e o porquê da decisão, de não ter feito a EPICAR e ter entrado direto para a AFA no vestibular no terceiro ano do ensino médio. Então, eu sou do Rio, eu moro, minha mãe não mora mais lá, mas minha mãe mora na Freguesia, Jacarepaguá, e a gente, desde pequeno assim, eu queria meio que ajudar meus pais com algumas coisas e tudo mais. E eu lembro que eu tinha uma professora, e eu acabei conhecendo algumas escolas públicas que são muito boas no Rio de Janeiro. Então, isso tem todos os estados, o próprio colégio militar, que você, mesmo não sendo militar, você pode fazer concurso para entrar, tem o Colégio Pedro II no Rio, que tem em vários bairros, e tem os colégios de aplicação das universidades. No Rio tem o Colégio de Aplicação da UERJ e o da UFRJ. E, na época, na quinta série, minha mãe me incentivou também, ela gostou da ideia, e eu fui fazer o concurso, era a prova já naquela época, então, com 11, 12 anos aí, eu fiz meu primeiro concurso. Então, tenho um pouquinho de experiência em concursos. E aí, eu acabei passando no Colégio de Aplicação da UERJ, que é uma escola excepcional, infelizmente, é pública, infelizmente não, ela é pública, e com isso tem todos os desafios que uma repartição pública tem. Então, principalmente questões orçamentárias, que a gente sabe que no Brasil é complicado. Então, sim, mas apesar disso, os professores eram excepcionais, e aí eu entrei na quinta série, e, em princípio, eu ia até o terceiro ano nessa escola. Só que aí, um amigo meu fez a prova para a EPK, eu sempre quis mexer com o avião. Antes, eu queria, inclusive, vir para o ITA, antes de querer ir para a AFA, né? Só que aí, esse meu amigo acabou indo para a EPK, e também um avô de consideração meu, né, que é pai da minha madrinha, ele era coronel, coronel aviador, coronel caldeiro, e ele também começou a me contar várias histórias, eu ia muito conversar com ele. Então, eu decidi realmente ser aviador, né? E eu, como eu já tinha conhecido a EPK, porque um dos meus amigos, que era do CAP, ele fez a prova e passou, eu pensei em fazer a prova de EPK, né? Eu lembro até hoje, assim, a cena, né? De eu sentando no sofá da sala, assim, com o meu pai e com a minha mãe, né? E eles queriam conversar, porque eu já tinha falado para o Chico que ele queria fazer a prova, e eles queriam conversar comigo sobre isso, né? E eles me aconselharam no momento, né? Meus pais sempre foram muito legais, assim, comigo, né? Bem, assim, deixando eu tomar a decisão, né? Não são militares, né? Os seus pais não são militares. Não, na minha família tem ninguém militar, né? Só esse meu avô de consideração, que ele é pai da minha madrinha, o Coronel Caldeira, que já é falecido, está com Deus lá agora, ele era o único militar que eu conhecia, né? Então, eu não tinha noção, assim, de como era a carreira, né? Só que eu sempre gostei muito de avião, né? Sei lá, desde 10, 9 anos, né? Estava até contando para o meu filho esses dias, porque antigamente eu pegava enciclopédia, não tinha internet, eu pegava enciclopédia, ia lá, avião, pegava motor, motor quatro tempos, motor dois tempos, como é que funcionava o avião, né? Não entrega a nossa idade aí, não, cara. Pô, arrego. Nada, não tem problema, não. E aí, meus pais me consideram a não fazer a prova em DPK, e realmente eu não fiz, porque o CAP, ele é realmente uma escola muito boa, né? Tinha uma base muito boa e eles queriam que eu tivesse mais certeza do que eu realmente queria, porque quando você tem uma carreira, é para a sua vida toda, né? Então, assim, em princípio também, né? Hoje a gente vê que a gente consegue mudar, de certa forma, né? Mas, naquela época, eles achavam que eu era uma decisão muito importante, né? Que seria uma carreira para a vida toda. Então, eles me aconselharam a continuar no CAP, que era uma escola excelente, apesar de ser pública, e ter certeza do que eu queria fazer na minha vida. E aí, por isso, eu não fiz a prova DPK, eu só fui fazer, então, o vestibular da AFA no terceiro ano, né? Então, quando eu cheguei no terceiro ano do ensino médio, a gente tinha decidido, de fato, que eu queria ir para a AFA, né? Mas aí, no ensino médio, você já deu o gás feroz no papiro, né? É, cara, eu dei o gás mesmo assim no terceiro ano, né? Porque no primeiro ano, no segundo ano, eu queria, pô, adolescente também, eu estudava longe de casa, então eu queria curtir também bastante, né? Gostava já de sair com galera e tudo mais. E aí, no terceiro ano, que eu comecei a estudar mais forte. Na verdade, da metade do segundo ano para frente ali, né? Eu lembro que eu fui fazer a prova, eu também lembro bem dessa cena, né? Foi uma coisa muito marcante na minha vida. Eu nunca gostei muito de errar, assim, né? Eu sempre fiquei muito chateado com meus próprios erros. E aí, eu lembro que eu fui fazer a prova no segundo ano, já do ensino médio, fui fazer a prova da AFA para experimentar, para sentir o calor da emoção, né? E aí, cara, a gente errou o lugar, porque eu olhei errado o lugar para a minha mãe, foi uma maior confusão, a gente saiu correndo, eu não consegui chegar na hora da prova, e eu voltei para casa furioso, puto mesmo, assim. Caramba! Porque a culpa tinha sido minha e tal, né? E aí, eu lembro que naquele dia, e a prova da AFA era em agosto naquela época, eu acho que ainda é, né? Mas foi em agosto naquela época, eu cheguei em casa, naquele momento eu abri o livro e comecei a estudar, né? Falei, não, cara, agora eu tenho certeza que ano que vem eu vou passar nessa prova. E ano que vem eu não erro o local, não. Não erro o local. Pô, show de bola. Massa, massa demais. Foi o ponto de reflexão, assim, né? Que me fez, não, agora eu realmente vou fazer e eu vou passar. Tanto que eu sempre falei isso para a minha mãe, né? Minha mãe sempre falava, ah, não, se Deus quiser, você vai passar. Eu falava, não, Deus quer, pô. Só depende da gente. E que interessante que você teve o apoio dos seus pais, né? Para te orientar e tudo mais, e isso é muito legal. Só que, infelizmente, a gente percebe, né? Eu tenho contato com alunos, com concurseiros todo dia, e a gente percebe que, muitas vezes, isso não é real, né? Assim, que muitos alunos não têm isso dentro de casa. Alguns pais, por não entender, não apoiam os filhos. Eu, graças a Deus, posso dizer que também fui felizardo, que a minha mãe, ela me apoiou muito, mesmo sem compreender. E talvez tenha sido até o fato, até o caso dos seus pais, né? Porque eles não compreendiam tanto, né? Mas, mesmo assim, eles te apoiaram, né? É, meus pais sempre foram muito legais, assim, nessa questão, né? Então, eles sempre deixaram a gente realmente fazer, experimentar as nossas decisões, né? Tomar a decisão, quebrar a cara. Então, assim, eu sou muito grato deles, sim, porque, realmente, isso foi muito bom, a nossa formação de caráter, né? Assim, de experiência de vida, né? Então, isso foi realmente muito bom. Obrigado. Obrigado.